A ideia já era antiga e este ano pareceu ser a altura certa para realizar o passeio e ter umas férias diferentes em paredes de coura. Na companhia de dois dos seus quatro burros, um casal partiu à descoberta deste concelho. Coura é um sítio extraordinário, tem uma rede brutal de caminhos rurais, tem a paisagem protegida do corno de bico, e a ideia surgiu da vontade de querer descobrir coura de uma forma diferente, a passo de burro. Obviamente eu conheço muito bem estes caminhos, a Carmen conhece-os menos, e foi um desafio que eu também lancei, disse, olha, vamos arrancar e vamos fazer umas férias de burro, e o que vai acontecer nos próximos dias, as nossas férias vão ser a passo de burro por coura, a conhecer as várias freguesias e ir acampando e ficando nas diferentes freguesias. Conocer coura de outra maneira, porque a pé de burro as coisas creemos que se devem de ver de maneira diferente, estamos acostumbrados a ir a fazer passeos cortos, em um princípio a ideia era fazer uma volta mais grande por Almiño, mas coura é um sítio fantástico onde começar, o seu paraje é incrível, os paisagens, então, eu sendo espanhola, tenho preferência, evidentemente, por a companhia, mas adoro toda a zona e é uma ideia que me propusou ele há de tempo, e que, na verdade, por que não? A ligação de João aos burros já tem alguns anos e foi essa paixão pelos animais que incentivou este passeio pela terra natal. São uns animais extraordinários, a ideia aqui em casa é tê-los um pouco como animais de companhia, e fazem muita companhia, mas também tem uma função muito importante, mantém os terrenos limpos, todo o trabalho da vinha, todo o trabalho de bosque, de cestão aqui da área da Quinta, faço tudo com os animais, e foi, como dizia, foi um processo natural de trazê-los desde trás dos montes, neste caso, estes animais não são mirandeses, são os amorano-leoneses, que é a raça irmã do outro lado, e trouxe dois há muitos anos, e os outros já cresceram por aqui, são filhos dos primeiros, e temos-nos dedicado também a criar como uma forma de ajudar a preservar a raça. A viagem foi curta, mas durante esse tempo, o casal conheceu paredes de coura de uma forma profunda, e viu de perto o que este concelho tem para oferecer. Vários quilómetros foram percorridos durante quatro dias, num passeio calmo que apenas terminou mais cedo por causa da chuva.